É que não tem que ir mais longe. Faz assim, esse, viu? Faz com a... Não pode ir, viu? Já pode ir, né? Vou mostrar ela. Ó, e vem na linda feira de manhã. Que é o Brasil da Conceição. Que é o Brasil da Conceição. Que é o Brasil da Conceição.